E aí E aí E aí E aí fui mesmo a Por dizer o atrás do gajo Ah, pô, ardeus Ah, queres? Parece que ia tudo acampado ali Por amor de Deus Ah, queres? Ah, queres shotgun? Ah, queres? Agora provas do mesmo veneno, filha da puta Ah, boas rotas É, dois de cada vez Ah, padeleiro Ah, o gajo Com certeza ouviu-me Ah, banadas Vou levar-me aí, rapadela Ui, muito bom Ui, ui, ui Ai, não saltes Ah, ah, ah Ui, 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 isto não é para mim, ou não? Ui Pissar que era, era mau Ai, toma Muito mau Ai, muito bom Ai Ai Eu só disse ai 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 E aí Amém Amém Ai salta! Salta um bocadinho! Oh! Exatamente! Estava aqui o ganho! Ui! 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 Ai! Matou-me! Mau! Maldão! Pegava-me aqui com a mão! Mas é devocadinho! E com carambizinho para não arranhar nada! Ai! 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 Morri! 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 Ai! Toma! O que é isso? Shotgun não mata! Ai! Ai! O que é a peça de Shotgun? Pronto! Atacada Shotgun!